Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais um dia aí, ó Seis e meia Começando aqui na Uber, Uber estava, vou ligar Uber, tem três que eu recebi Caiu hoje Pela entrega do Das chaves lá que eu achei E esse ano 50 foi o que eu fiz ontem, tá? Até a minha noite, que tá valendo a 9,9, se eu trabalhar pela 9,9, tá? Vou ligar Uber Primeiro Agora são seis e meia Nossa, olha as coisinhas aqui já Já toca de De praxe, de começo Não, pra Santa Luzia Vamos ver o que vai, a gente vai pegar logo de cara Jardim, aeroporto Cara, pelo menos é É uma corridinha que vai Vai me deixar bem localizado aí Partiu Olha o horário Fui Acabei de mostrar agora Pra uma passageira aí Ah, meu nome é Robert Sack, tá gente? Me segue lá no canal, deixa o like aí já no vídeo Porque é difícil gravar e correr ao mesmo tempo Pode ver que eu tô corrido pra caramba E acabei de deixar uma mulher aí E o que ela tava reclamando é que não tem Uber, tá? E o que mais tem é Uber Só que eu falei pra ela Os Uber estão escolhendo corrida, tá? Por isso que tá acontecendo isso Então a culpa da própria Uber A corrida que ela pegou agora Ela pegou no cartão Aí eu fiz questão de mostrar pra ela Devia até mostrar pra ouvir pra vocês aqui Mas eu falei, não vou colocar ela aqui, né mano? Vamos, vamos Vamos Falei, vou só falar pra vocês como que foi O que aconteceu? Eu cheguei pra ela Até cancelei uma corrida que eu já tinha pego E mostrei pra ela quanto que eu recebi E o valor que ela pagou Que ela falou pra mim que tinha pago Tava pagando 21 reais e pouco Eu recebi 13 Tá certo que a corrida foi 3 quilômetros, tá gente? Mas é... não importa Olha o quanto 3 quilômetros Ela pagou 21 reais pra andar 3 quilômetros E eu recebi 13 reais Tá vendo por que, tipo Na verdade a gente não está indo nas corridas Porque a Uber tá ficando com muita grana nossa Entendeu? Então é... tá acontecendo isso demais Então é... é isso aí Por isso que não tem motorista Porque às vezes a dona Uber Já tá explorando o motorista Então... aí ela ficou indignada Entendeu? Ela falou assim Nossa... eu peguei Uber 3 vezes Falei assim, então Tem que ver se ela te roubou as 3 vezes, né? Porque a Uber tem roubado os usuários, né? E não repassado pro motorista Então é... é isso aí, galera Façam isso também, vocês motoristas Mas só mostrar o valor que vocês estão recebendo Porque o pessoal acha que paga aquilo lá Né? Acha que a taxinha é pequena E às vezes a taxinha dela foi de 9 reais quase praticamente Entendeu? Uma corridinha de 3 quilômetros Entendeu? Como que é essa Uber sacana Bom, deixa eu buscar aí o próximo passageiro E aí daqui a pouco eu volto com vocês Aff, Mariana Então, galera Acabei de pegar uma senhora aqui Que falou que uma tal de Débora Motorista de aplicativo Passou o pé nela De dois reais Brincadeira Ela tava com saldo pendente aqui, mas ela pagou E ela pagou Pra não ficar bloqueada não, porque ela usa muito o aplicativo Mas ela falou assim, meu, paguei no Paguei 18 reais no dinheiro E ela deu baixo em 16 Qual que é o sentido disso, gente? Quanta gente que eu tô vendo reclamar De motorista aqui em Mouru, cara Esse lixo tem que sair tudo fora do aplicativo, cara Entendeu? Tem que tudo sair fora Eu falei pra ela, denuncia, velho Vai lá na Corrida da Débora E clica em cima E denuncia Com esses lixos, sair fora logo Porque assim, o que tá cheio de lixo De motorista aqui dentro Motorista lixo E... Cara, não é... E é homem e mulher, viu? Não é só homem não, viu? Tem um monte de mãe é lixo também Tem um monte de homem é lixo Tem um monte de mãe é lixo Não é porque é um, é outro Isso aí é coisa de dindone mesmo Entendeu? E é triste você ver isso, né, cara? Você vê que tem tanta gente de má fé E às vezes a nossa classe fica suja Suja a nossa classe por causa de uns Pé de rato motorista também Lixo Que... Quem souber que é essa Débora aí Pode falar que eu falei dela mesmo Porque parece que a passageira aí, ó Falou Eu falei, ah, o nome é de Débora Entendeu? Peguei, acho que é na Lúcia Acho que é o nome da Fazer Fala assim, ó Vou ter que pagar aqui a mãe Coisa que eu nem consumi aqui Mas pra... Mas melhor pagar do que ficar, né? E reclama Entra lá na corrida dela e... E rebenta ela Se possível Você ajuda muito Os que trabalham corretamente E... E é isso aí Bom, vambora Continuar a pegadeira aí Que agora é 8h38 Vamos... Vamos... Tá corrido o negócio Ó Deus abençoe, viu, meu Celso? Ó, eu vou ver se... Se eu... Vai, quem sabe, alguém Que também encontre alguém aqui também Que às vezes tá precisando Mas se não precisar também Eu como, viu? Eu como Mas Deus abençoe, viu, Celso? Obrigado, cara Ó, e bom descanso aí pra você, viu? Obrigado, cara Ele me deu uma marmita, gente Deixa eu ver uma marmita Deus abençoe, Celso Não sei se você vai entrar no meu canal Mas independente disso Tá falando de Deus aqui, né? E... Pô, bacana, viu, velho? Gostoso Quando você pega umas pessoas Gente boa Bacana, inteligente E ele me ofereceu a marmita ali no começo E aí no final Ele me deu a marmita aqui A Marmitec Eu falei Cheio, tá bom, né? Eu falei Brincando Eu falei Não, você não quer dar isso pra... Pra alguém, assim Que tá precisando mais? Não Aí eu falei Não, mas leva aí E tal Beleza Vou marcar aqui PIX Aceito, mano É Neide? É minha mãe Ah, fechou Vai aqui Passa o PIX aí Não tem como você rotear a internet Ou então Coloquei o baguei errado Era ali no Dutra, mano Ixi, cara Então tem parada aqui, né? Então, mas é bate e volta Tá ligado? Aí vai Eu vou pagar o que tá aí, ó Era lá no Industrial Tá falando ali Aí você vai aqui no Dutra e volta E eu vou pagar o mesmo preço Isso daqui é perfume? É, perda pau 50 real Ô Isso aqui é o... Bora ficar com um ou não? Então Vamos ver qual que é aqui Que é bom Qual que é o Emílio aqui? Oi? Qual que é o Emílio? O que é o melhor? O Emílio Não, Emílio eu não sei, cara Aqui é o Paco Rabanne, tá ligado? Eu sei que esse daqui, ó O Milho, ó O Milho aqui, ó Ah, o Milho não É, o Milho É o Paco Rabanne Ó, só sei que o masculino Que topa esse 2x2 Que sai muito E esse Black Ferrari Que sai pra caramba Cadê o 2x2? Dei ideias no seu Pix Ah, você mandou uma ideia lá? É Vê aí se caiu os 10 Deixa eu ver aqui, ó Ó, 10 Beleza Aí aqui já 20 Aí tem mais 8 real aí Tá de acordo? Fechou Aí você quer que eu não vou pôr Vou pôr então 19 Vou pôr 19 aqui, então Esse outro é equipado 18, né? 18 ou 19 aqui? 18, né? Não vi 18, né? Quanto que ficou lá? 18, 18 e pouquinho, né? Vou pôr 18 aqui? A corrida A corrida não, é Aquele outro lá o bagulho pariu Não, ó Pus, ó Valor 18 aqui, ó Beleza Aí vai ficar tipo só aquele Só aquele pendente lá pra trás É Aí fechou Aí ó Aqui ó, você pegou o perfume pra você aqui? Não peguei ainda Tô esperando você mesmo Não, ó Quer ver, ó Selvagem, só confere aí, ó Fechou? Selvagem Esse daí mesmo Vou dar um salve lá Dá um salve lá Dá um salve no bagulho E de perfume também Se precisar, mano Entendeu? Mas você tem tipo dos grandes Aí dos grandes eu ir comendo Você ir comendo? Quando eu pedir todos Eu trabalho com... Olha aqui Você trabalha com isso daí Uns creme Dá pra ver Mas você tem que saber Manda depois no zap O que você... Vou mostrar lá Até mais, abraço Falou, amém? Então assim, galera Hoje eu já bati mais de 200 Se for ver Já Nossa, é 10 e meia, mano Comecei em 6 horas Né? Fui no 4 horas De trampo aí Bati 200 No aplicativo Isso só no aplicativo 60 Do perfume que eu vendi Vendi até pro mercado Então eu já fiz 260 Né? Contando com essa corrida aqui Já passei dos 200 No aplicativo 260 Eu acho aí Tem mais um Pra rodar A noite ainda tem mais Uma hora e Ah, dá pra fechar os 300 Agora Antes da A gente dá pra fechar os 300 Fácil Antes do Vamos ver Buscando agora Esse passageiro aqui Acho que dá pra fechar Mas dá pra fazer sim Hoje dá pra dar bom, hein? Dá pra dar bom Dá bom Vamos ver o que vai dar a mais Aí eu vou filmar pra vocês aqui E hoje o dinheiro As notas estão abortando O pessoal recebeu Vamos lá Vamos jogar Vou levar pra o gol Horta A gente dá pra vocês aqui Peguei agora Uma corrida surpresa Aqui agora Valor surpresa Não mostra o valor Só mostra pra onde Que eu vou pegar Aqui no pousado A pessoa E vou levar pra um Pegar né Aqui no pousado Não toca nada essas horas aqui 10.49 Primeira da 9.9 E vem essa surpresa Depois eu vou deixar no card pra vocês verem aí Como funciona Porque as vezes a gente não sabe Valor, as vezes não mostra Destino Dessa vez ainda pelo menos mostrou o destino né E mostrou Onde eu vou pegar Só não mostra agora o valor Aí você não sabe quando você vai ganhar na corrida Entendeu, isso chega a ser piada Mas eu vou pegar porque eu tô aqui, entendeu Tô num lugar que assim é ruim Pra ficar tocando né Corrida então Vou pegar aqui, a nota do passageiro é bom Do João Vitor Então não vou ficar E vai me deixar num lugar bom Então vambora Partiu Depois eu revelo pra vocês o valor dessa corrida Quando que deu no final dela E vou deixar no card Como que eu peguei ela Que eu não consegui mostrar Olha lá, lá na frente tá Bombeiro Bombeiro e A gente consegue ver Lá na frente lá Passou por mim hein Agora acho que dá pra ver lá Bombeiro e Do lance Sei lá onde eles estão indo Viu cara Ah hoje Movimentado Olha como tá Quase meia noite já Olha como que tá aqui ó Pegando agora Que eu ia no shopping Aqui também ó Aqui onde eu tô passando aqui Aqui é na Hitorio Vargas Aqui é onde tem O marido dos barzinhos Que é onde eu vou passar aqui também Gostoso O seu lado esquerdo aqui ó Tá com esse vergonho Tá ventando demais Meu táxi todo aqui do lado Mas tá que tá muito fraquinho Mais ou menos Aí do lado direito Tem o outro aqui Que abre O que é no seu nome Né E Espatem Sei lá como que chama Lá Paparico Né Que é Aqui também tem outro barzinho Tipo também aqui Virando aqui Que é uma Tipo uma tabacaria Mas eu passei Na maior parte da Hitorio Aqui Agora agora Tem que dar uma pista de skate Do lado Do lado direito Aqui Que eu deixei uns Um leque Que eu tenho hoje Aqui ó Do lado aqui Bora Bora o shopping Tá logo do lado aqui Partiu Partiu Que hoje tá bom Hoje tá bom Pagar dinheiro Hoje é pagamento Então hoje tem que Mas não tô sentindo Muito a diferença Das corridas não Viu gente É que eu dei sorte De vender os perfumes Fazer umas coisas De aleatório e tal Mas se não Tá bom o tempo Né Bom também né Bom também né Esse é Esse é Ah é o Sua E tem gente que vão pra masculino Num lugar do feminino E se tiver Eu já vi a gente comprando Já Nossa Isso me parece Com os todos Como é que é Nossa Criança Acho que a selvagem foi Maravilhoso O Tio Tio Acho que esse era o último Também Tá pegando Não Vai demorar O cheiro Aqui Nossa Tá chorando É bom Eu falo Aproveita Que tipo É bom Que a gente bolsa Você pode levar Vai fazer 40 no outro Dá pra fazer Dá pra fazer Dá pra fazer O que não chorando O que não chorando A gente não faz Você não buscai o pai não Pelo amor Não busca mais Eu faço Eu faço Não sei se Ó Peguei do que está Ah tá Não Fechou É que você acertou Ah tá Se tiver 17 trocado Tá bom Não precisa Por causa de 50 centavos Também não Opa Não vou ficar Por causa de 17 Não Pronto 17 Tá certo Obrigado Gente Ó Vocês tiraram Aí a foto Aí depois Vocês vêem Certinho Muito Muito Obrigada Eu que agradeço Obrigado Obrigado Bom descanso pra vocês Obrigado Obrigado Bom descanso pra vocês Obrigadão Tchau Tchau Nossa Tá frio Não Agora eu vou marcar Não tem como marcar Na Uber Eu só não peguei Um perfume Porque eu ganhei Dois Essa semana De presente Aí é bom Tchau 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 Obrigado Eu vejo Ali Tchau 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 É É Vendemos Dois Como não dá Cinco estrela Pra uma pessoa Dessa É Galera Agora eu vendi Dois Caraca Velho Eu vendi O 212 Aí tá o Silvestre Só aqui Caramba Gente Eu vendi O Adoboy Cara Eu vendi Eu vendi Praticamente Gente Eu vendi Dois Perfumes Numa viagem Cara Dois Perfumes Uma viagem De 18 Conto Uma viagem De 18 Galera Uma viagem De 18 Me rendeu Fiz um Um por 40 Eu tô por 90 Ou por 90 Por 50 Põe aí Cento e Cento e oito reais Minha viagem Aqui era pra ser 17 Virou 108 Glória a Deus Deus é fiel Galera Deus é fielzinho Agora tô aqui No pousada De novo Vamos ver o que Que vai dar Aí na Na Se vai tocar Eu tô com uma Corridinha na Uber Aqui já Mas eu queria tocar Se eu com uma Corridinha Pra Pra mim Buscar lá Eu queria dar Uber Lá Centralizado Se tocasse Uma pra mim Centralizado Então Então Hoje tá Abençoado Hoje tá Onde já Tá top Então Quer dizer Que eu tinha Já Praticamente 60 Não Né 60 Do Rapaz Com mais 90 Já são 150 Né De perfume 150 Já De vendas De perfume Saiu 3 Hoje Já Caramba Eu ia pegar Outra corrida Tinha uma corrida Da 99 Aí eu Aí eu peguei Falei Não mano Cancelei Essa Da 99 Fui nessa Da Que era Pra pousada Tá vendo Tipo E tem gente Que não tem Preconcia de vir Pra esse bairro E aí A pessoa Me pagou No dinheiro Todos Perfumes Top Zera Demais Cara Cê é louco A 99 Também tá Aqui No negócio Dinâmica Mas não toca Nada Também aqui Véi Vou embora Pra buscar Esse carro Pedro Da Uber Aqui Porque Eu não Fico Parado Não Já era Sumiu Dinâmica E assim Galera Show De bola Hoje Hoje Nós tem 150 Mais Os aplicativos Aqui já Somando Tem 200 E Quase 250 Nos aplicativos Eu vou fechar Antes da meia noite 400 Contos Antes da meia noite Show de bola Mais de 400 Contos Dependendo dessa corrida Aqui Dependendo dessa corrida Aqui Eu vou fechar Mais Ainda Depois Eu venho Trazer a soma Pra vocês O que que deu Buscar Um passageiro Aqui Putz Mano Tá no Onde aconteceu A parada Do O cara me fechar Cancela Mano Só espero Não Ser Ser A Vilagem Vilagem 3 Aqui Onde Que vai Dar Oi Boa noite Tudo bom Tudo jóia Eu Tô indo Buscar Camila Camila No lote Lote J3 Ela disse Que já Tá Liberado Tá Jóia 310 310 985 748 00 Isso Roberto Oi Ah já Galera Já ligou Aham O que A facial Aqui Aqui Tô Olhando Aqui Não vai aparecer nada ainda Coloca o rosto mais para fora Aqui Ah, foi Obrigado, viu? Obrigado Ah, tem hora que É chato Pensa que É chato pra cacete, cara Mas Pelo menos foi de boa Demorou tanto assim Foi brabo, velho Mas de novo Eu vim aqui E não tem Minha facial eu já passei aqui O cara tá me devendo de pagar o negócio do carro E De novo tinha que fazer facial Então assim É chato, cara É chato É chato porque toda hora acontece a mesma coisa, sabe? Aqui parece que Não tem um sistema Um arquivo Eu tenho que vir aqui cobrar o cara ainda Que o cara não Mas depois eu vejo Não tem pressa, não Chegando aqui agora Világio 3 Condomínio fechado Um papo cabeça da galera aí Tipo Pô, peguei um Pessoal aí Afiado aí Falando sobre A religião e a manipulação Bacana pra caramba Aí eu entrei também trocando uma ideia no final aqui Um salve se seguir meu canal Parabéns Até que enfim A gente pega algumas pessoas Que realmente pensam fora da caixinha Das religiões E às vezes acho legal isso Porque Eu acho que a gente tem que começar A realmente A ter uma espiritualidade Independentemente de Dos grandes líderes aí Vamos dizer assim Espirituais Burus Mas é da Bacana 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 mesmo Quando você pega pessoas Que leem hoje Que ainda Assistem vídeos Podcasts e tudo mais Não estão atrás de tiktok De Besteira Né mano Isso aí é fera pra caramba Bom Aqui eu já estou 1h27 Já da Da manhã Vou fazer essa coisinha Do Gabriel aqui Que eu já Apesar que eu estava aqui Perto aqui Dava pra descer Pra descer pra casa Pra dar uma paradinha Né mano Eu nem sei O quanto eu estou galera Vou ter que parar aqui E filmar pra vocês Depois dessa coisinha aqui Nossa cara Estou até vindo aqui Do Gabriel Será que eu vou pegar ele ali No Upa Acho que é no Upa Onde é o que eu vou deixar ele aqui Aí eu vou também Dar uma parada Porque agora é 1h28 Ou então eu continuo Faço mais um pouco Não sei o que eu vou fazer Galera Não sei mesmo Sei que eu estou desde as 6h30 né cara Então Não parei pra descansar ainda Tá Então eu quero Dar uma paradinha Até Pra dar uma esticada De perna E Dar uma parada Na cabeça também Porque querendo não A cabeça nossa Fica bem Então Eu vou O que eu faço É que qualquer coisa Eu boto pra falar com vocês Galera Não parei Estou pro lado Do gaspa aqui E eu peguei André Um grande abraço Aí Mais uma Uber Que eu peguei Entrando no nosso grupo Do WhatsApp lá Então a galera Gente boa Pra dar dica E também Pra você também ajudar Pra gente se somar E valeu Eu peguei uma Uma pessoa aqui Que quer Uber também E é legal cara Quando a gente consegue Fazer um anti-work Pra ajudar As outras pessoas também Então está na correria Galera Estamos na correria Estou aqui no gaspa Já peguei uma outra aqui Vamos buscar a Flávia aqui Que é Acho que aqui no pousada Pelo jeito Vou virar São Paulo Ali Cara Três horas da manhã Eu não sei Estou pensando se eu vou direto Se eu faço os valores aqui E volto Mas eu precisava descansar Acho que eu vou fazer Só essa corridinha aqui Dela E vou tentar dar uma descansada Pelo menos de uma horinha Entendeu Pelo menos de uma horinha Aí pensar se eu volto Porque está muito bom Cara Aproveitar que está muito bom hoje E vamos ver Aí não mostrei Galera Desculpa A demora Para mostrar para vocês Os ganhos Mas é porque Está tão corrido Cara Que eu já estou buscando Aqui Vou ver se agora Se eu parar agora Eu já mostro para vocês Quanto que eu fiz Na Uber E na 99 Mas hoje está dando muito bom Cara Hoje é um dia abençoado Por Deus Sabe Não tenho nem o que falar A semana tem sido abençoada Por Deus Então eu não posso chorar Só tenho que agradecer Sabe A Deus As minhas orixás A tudo Cara A tudo Sabe A tudo A energia positiva A Enfim Independente de fé Ou de qualquer coisa De né O que Ao universo Graças a Deus Tem dado muito certo Cara Vamos ver Hoje amanhã tem tudo Para Passar estouro E vai ficar grande Esse vídeo de novo Pelo jeito Eu tenho que começar Deixar os vídeos Mais curtos Para vocês assistirem Mas bora Partiu Bom galerinha Eu estou Quero só Falei que ia 3h46 Estou indo para casa Nossa Já rodei Olha 2h95 KM Você é louco Eu estou Estou indo aqui Para casa Tá galera Estou Tentando filmar Para vocês aqui Voltando para Né Que Ah já deu Né galera Já Nossa Deu uma cansada Agora Para vocês que Agora Pensa no Uma coisa aqui Que eu Que agora eu cansei Cara Pensa aqui Eu queria continuar Eu queria continuar Eu queria continuar Mas Eu Então Então cara Eu não sei Cara Que Eu E o breuzão Que tem Isso daqui Rapaz Eu Eu Preciso Cara Eu Preciso Ir Eu Preciso Na verdade Dar uma Tirar uma água Do joelho Que realmente Não Não dá Galera Eu estou Estou precisando Aqui Gato Que é o seu Entrenamento Moro aqui Perto Onde se Tirar Carta Aqui Eu Preciso Realmente Chegar Aqui Descansar E gente É um É um Dinheiro Muito Bom Hoje Foi muito Abençoado Sabe Hoje Eu não posso Reclamar Se eu Quiser Parar Agora Beleza Entendeu Eu devo Ter tido De custo Tá Galera Eu devo Ter tido De custo De gasto De 600 Vou pôr Né Uns 45 Do perfume E Mais Um Vamos pôr Aí 150 Reais Aí 150 160 E vamos Por que eu tenha Feito Livre Hoje Uns 440 Por aí Quase 450 Conto Livre Mais ou menos Isso Pelo que eu Gostei de combustível Aqui Eu tô vendo Mais ou menos Aqui Vai ser isso Então se eu Sair mais Um pouquinho Eu acho Que dá pra fazer Até uns 500 Livre Viu Cara Então vai Depender Beleza Nossa galera Agora eu vou Mesmo Já tô aqui Na frente De casa Daqui a pouco Eu volto É só mostrar pra vocês O quanto Deus Hoje providenciou Até tudo Até a marmitinha Galera Eu ganhei lá Até a marmitinha Então hoje Deus foi Hoje foi Deus foi tremendo Vamos comer a marmitinha E vou no banheiro Galera E daqui a pouco Eu volto com vocês Tá Bom Estou aqui no posto Onde eu vou É 3,47 Vamos ver Quanto que vai dar O abastecimento De hoje Que que vocês Arriscam Vamos ver Quanto que eu rodei Aqui Quase 300 km Hoje Mas Foi por um bom motivo Quanto vocês Acha que vai dar Hoje Hoje galera Vai dar mais de 100 110 110 Será 110 Vamos ver É isso É isso Aí Viu Bateu agora Bom, galerinha, no posto já é de manhã, né? Mas eu não voltei mais, tá? Eu só voltei, agora é seis horas Mas eu parei aquele horário mesmo, tá? Fiquei até umas cinco e pouquinho A mim embaçando em casa, comendo Com preguiça de vir pro posto Que é meio do lado de casa Do lado, entre aspas, né? Entre aspas, né? Uns dois quilômetros E vim aqui pra abastecer Bom, galera, hoje eu fiz Depois eu vou mostrar pra vocês, ó 346,60 na Uber É... 98,23 Mais 28,9 de ontem Menos 11, né? Que eu tinha começado ali, ó Os 11 que eu tinha colocado ali Mais 150 de Perfumes No total de 612,73 Isso Hoje eu consegui fazer 612, galera De bruto Beleza? Ó, vou mostrar pra vocês Só pra... Eu vou ver as coisas pra não ficar tão longo, né? O vídeo Mas, ó, 28,90 Mais 98,23 Tá aí o menos 11 Que a gente tinha começado de ontem, tá? Então eu fiz uma corridinha só De 17 depois E isso daqui foi na 99, tá? E na Uber 346,70 Isso tudo até aquele horário Até umas quase 4 da manhã, né? Um pouquinho ali Esse daqui é a minha semana O meu resultado na semana, né? Tá sendo bom demais Só na Uber Vamos ver agora Aqui quanto que A gente vai tirar agora aqui, né? Cara, você viu que eu não deu de combustível, né? Vou colocar menos 110 de combustível E menos 45 Que eu pagou de perfumes Tá? Pra reposição Então hoje, na verdade Eu ganhei limpo, limpo, limpo No meu bolso Vamos pôr 460 reais Porque eu já ganhei mais caixinha hoje Mas praticamente 460 Entrou no bolso Beleza Puta Resultadaço Tá? Já contando com a reposição Do perfume E tudo mais Então isso foi líquido Tá, galera? Líquido, líquido, líquido Hoje Se eu tivesse com elétrico Hoje Tinha entrado Praticamente 500 reais aí Pra mais Belezeira Olha os quilômetros rodados Média boa 200, quase 300 quilômetros Vou zerar Tanque cheio Tá vendo? Vou zerar a velocidade Da frente de vocês Zerar o Odômetro Tudo mais E Vamos Para a parte de encerramento Bom, galerinha Tá de dia aqui já Então vamos encerrar mais esse vídeo aí Você viu que hoje deu muito bom Hoje só agradeço A Deus Obrigado, Senhor Obrigado, obrigado, obrigado Foi muito abençoado De hoje, cara Foi muito abençoado Falei assim Eu tenho que só agradecer E Né Conseguir fazer Né Essa meta aí Tremenda Quase quentão Limpo Tá Difícil, hein Fazer isso, hein Sem viagem nenhuma Tá, galera Detalhe, viu Eu não viajei nenhuma E Não fiz Eu fiz uma Nenhuma particular Se for ver Porque Na verdade eu fiz Né Nenhum particular Hoje Se for, né Computar aqui Foi praticamente tudo Pelo aplicativo E vendas, né Hoje vendeu Três Galera Graças a Deus E espero que Continue dessa forma E eu Vou ter que fazer Pedir de novo Porque tá acabando Meu perfume E Só tem que agradecer Cara Você tem que Agradecer a Deus E Pra honra e glória Dele Que eu consegui Fazer Esses resultados Eu tô muito feliz E Podia voltar Agora Mas Sabe Tô cansado Mesmo, galera Tô cansado Daria pra fazer Mais um Sem conta Eu acho Mas eu acho Que eu falei Eu quero descansar Já é de dia Hoje É seis horas Até Se eu for fazer mais Entendeu Deixar pra amanhã Dar uma pegadinha Mais monstra Descansar um pouco Mais hoje E Enfim Hoje foi um dia bacana Foi um dia Um dia Um dia bem abençoado Também Não tive Não tive muitos Contratempos Senti que Deus tava sempre O ano de toda E É isso aí, galera Eu falo pra você Quando a gente batalha A gente Persevera E hoje é pagamento Também, né, galera Então Ajudou bastante Também aí, ó Você vê que no pagamento A gente tem que explorar mesmo E eu espero que amanhã A gente consiga Começamos aí Seis e meia Né Foi Até as três e meia Quase, praticamente, né Da última corrida Aí que eu já tava Indo embora pra casa Então dá pra colocar aí Praticamente Nove horas De trampo hoje Se colocar na Uber Vocês devem ter visto ali Sete horas de Uber Cara, depois eu liguei um pouco A nove e nove Então fiz o resto pra nove e nove Mas foi nove horas aí De Não fiz pausa Fui diretão E tá bom demais, galera Tá bom demais Beleza? Ó Eu vou nessa Não vou deixar o vídeo tão longo Que eu tô deixando os vídeos Muito longos pra vocês E E... E é isso aí Espero que vocês tenham Tenham gostado do vídeo aí Vamos ver o que vai dar pra fazer amanhã Eu acho que amanhã dá pra... Não sei se dá pra bater essa meta aqui Mas... Tentar fazer parecido Algo no mesmo nível Aí tem que contar com vendas também, né Porque... Só no aplicativo hoje Talvez... Continuasse... Teria feito só no aplicativo E se eu continuasse até agora Mas você vê Aí eu pude descansar esse tempo aqui E fazer Por isso que eu falo Que é bom você ter um perfuminho pra vender Eu falo, galera Ó É bom ter a lojinha É bom ter os perfuminhos Porque você acaba vendendo, cara Você acaba fazendo uma rendinha extra Então... Se você quiser, né Entrar nesse mundo aí de vendas Que eu falo Perfume vende sozinho E assim As pessoas que quando comprado Elas já viram ali E já falam Pô Experimentou Sentiu o cheiro Comprou Você não precisa ser bom De vendas Bom de papo Eu até me acho Um bom vendedor sim Mas eu... Eu não fico empurrando nada Pra ninguém, sabe Ou a pessoa compra Porque ela gostou do produto Ou ela não compra Não fico empurrando não Beleza, galera Ó Eu vou descansar Que o... O pai tá... Tá cansado Tá bom? E é isso aí Até o próximo vídeo Deus abençoe vocês É... Tenham um ótimo final de semana Eu espero conseguir gravar um vídeo De amanhã Não sei quando que eu vou postar o vídeo De amanhã Vou tentar ainda postar esse vídeo aqui Ainda o máximo mais rápido possível Mas eu tô cansadinho Mas vou tentar ainda Dar uma editada Porque tem bastante coisinha Pra colocar Vamos ver o que a gente consegue fazer Então... Ó Cara, deixa... Deixa a sua força ali Deixa a força pra nós Dá uma força Pro pai aqui Porque assim, ó É duro editar Trabalhar Depois de editar Vídeo Nossa, é complicado Então dá uma força pra nós Segue nós lá E... Senta o dedo no like E... Compartilha se der, né? E tamo junto Beleza, galera? Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Fui Até mais